Pastor Carlos Cardoso Pastor Carlos Cardoso do projeto Arrependimento Presidente, eu creio que Deus lhe colocou onde o senhor está, Romanos 13 a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus eu estou viajando o Brasil inteiro anunciando o arrependimento dessa nação e eu tenho uma mensagem para o senhor e para todos os líderes religiosos dessa nação não é tempo de paz e prosperidade o jejum foi feito mas é necessário fazer um jejum pelo arrependimento do pecado a religião se prostituiu com o globalismo e nós precisamos com urgência levar a nação brasileira e o povo evangélico e católico ao arrependimento muitos líderes religiosos estão dizendo que é tempo de paz e de prosperidade mas é tempo de refletir no Chile o povo está clamando pela misericórdia porque já está faltando comida e o Brasil está caminhando para o caos o apocalipse está se manifestando diante dos olhos da nação brasileira e é tempo das famílias brasileiras se unirem em torno da Bíblia e buscar a presença do Todo-Poderoso assim diz o senhor presidente ao senhor e a todos os líderes religiosos e políticos humilhaivos porque vai chegar o dia da prestação de conta e muitos diante de Deus não vão poder dizer que não foram avisados é tempo de arrependimento eu estou viajando o Brasil inteiro nas ruas eu preguei aqui hoje na esplanada fui em vários lugares atenção Brasil e Brasil arrependei-vos porque Jesus vai voltar e é tempo de buscar ao senhor enquanto se pode achar Deus abençoe presidente presidente a lei 151 de 2015 que alberga sobre uso de depósitos oficiais